Foi eleita a nova diretoria da ABCZ para o TRIEN 2023-2025 e as nossas equipes acompanharam todos os momentos da apuração. Ao longo de todo o dia, a movimentação foi intensa na sede da maior entidade mundial das raças ebuínas. Criadores de todas as regiões do Brasil participaram da eleição da ABCZ presencialmente ou encaminhando o voto pelos Correios. A votação foi encerrada às 18 horas em ponto. Na sequência, teve início a contagem dos votos. Pela primeira vez na história da entidade, o processo de apuração foi transmitido ao vivo para o mundo inteiro através do canal da ABCZ TV no YouTube. A partir de agora e pelas próximas horas, seguimos juntos até que o futuro da nossa associação seja definido. Na sede da entidade, os dois candidatos à eleição e apoiadores acompanharam a contagem voto a voto. A apuração levou mais de cinco horas. Primeiro, foram contabilizados os votos enviados pelos Correios, 2.894 no total. Em seguida, os presenciais, que somaram 349 votos. O anúncio da chapa vencedora foi feito quase à meia-noite pelo juiz federal, Elcio Arruda. Proclamo vencedora a chapa ABCZ mais forte, com mil e novecentos votos, a chapa opositora 1.303 votos, de um total de 3.243 votantes, cinco votos brancos e 35 nus. A nova diretoria, composta por presidente, vices e conselheiros, ficará à frente da associação pelos próximos três anos. E os nomes que compõem a nova diretoria da ABCZ são presidente Gabriel Garcia Cid, primeiro vice-presidente Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges, segundo vice Antônio José Prata Carvalho e terceira vice-presidente Ana Cláudia Mendes Souza. Entre os diretores estão Ângelo Mário Souza Prata Tibere, Arnaldo Prata Filho, Bento Abreu Sobré de Carvalho Mineiro, Carlos Henrique de Mendonça Pereira, Gilberto Machado Barata de Oliveira, Luiz Antônio Felipe, Márcio Diniz Júnior, Maurício Bahia Odebrecht, Roberto Alves Mendes, Rodrigo Rezende Simões, Romildo Antônio da Costa, Sérgio Junqueira Germano e Torres Lincoln Prata Cunha Filho. A diretoria também é composta por 81 conselheiros consultivos, sendo três representantes por estado de todas as regiões do país, cinco membros efetivos do Conselho Fiscal e cinco membros suplentes. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa vitória, tudo graças a Deus, agradecer ao nosso time de diretores, de conselheiros, toda a equipe que esteve conosco, que acreditou na nossa proposta, desde que a gente andou o Brasil todo nessa campanha, pela responsabilidade de cuidar, de colocar o nome à disposição, e hoje, graças a Deus, eleito presidente da BCZ, de cuidar de todos os associados. E como foi importante a nossa campanha. E o que a gente tem, o que a gente deixa hoje de mensagem, é aquilo que a gente prometeu durante todo esse processo, de cuidar da BCZ, do maior patrimônio da BCZ, que são as pessoas, são os funcionários, são os nossos criadores, são todos que aqui estão envolvidos, e cuidar e trabalhar com respeito, com transparência e com participação.